Joaquim Egídio pertence a uma área de preservação ambiental, mas aqui tem alguns espaços que merecem ser visitados, como um ateliê da ceramista Glória Queiroz. A cerâmica fica quase na entrada de Joaquim Egídio, seguindo pela estrada principal, e são tantas variedades de peças, uma mais criativa que a outra. Gente, aqui é tudo numa riqueza de detalhes, né? Eu queria mostrar essa xicrinha pra vocês. Olha que coisa mais preciosa, essas flores bem delicadas aqui, bem aqui nessa parte, olha só. E aí o pires, olha como que é, é uma flor, e uma flor realmente estampada mesmo na cerâmica. Outra coisa diferente aqui, esse saleiro, olha só. Esse saleiro, ele impede que o sal fique empedrado, sabe? Muito interessante. Tem pequeno e tem o grande. Olha que coisa mais linda isso, gente. Maravilhoso, né? E aí E aí E aí E aí E aí Gente, é aqui nesse ateliê onde tudo acontece, ou seja, onde tudo se transforma, né? E tudo vira arte. Olha que peças lindas que ela acabou de fazer, agora vai pintar. Conta pra mim como que é todo esse processo, Glória. Tá. Primeiro ela é feita a placa no torno, trabalha a placa, depois eu aplico o crochê, renda, qualquer coisa com alguma textura, eu vou criando o livre, faço o livre. E aí vem pra cá onde você vai decorar na realidade, né? Aí eu vou colocar cor, aqui é cor e volta pro forno, eu queimo a 1300 graus e fica 5 dias no forno e volta. E fica 5 dias no forno? 5 dias, eu ligo, ele fica 9 horas e 40 minutos queimando, essa peça aqui eu deixo. E fica no quinto dia eu abro o forno, ele tem que ir esfriando, no quinto dia eu abro. E ele fica, eu tenho que deixar secando, sem corrente de ar, pra ele não empenar, pra não trincar. Fica em torno, fica aí uns 15, 20 dias, pra eu poder fazer a primeira queima. Aí ele sai na primeira queima e ele sai aqui, ainda frágil. Aí eu coloco o óxido, coloco o esmalte e volta pro forno. Você faz, assim, muita coisa por encomenda também, muita coisa você faz aqui da tua cabeça, mas outras coisas por encomenda. Eu desenvolvo projeto pra restaurantes, hotéis, chefes, bem livre. Essas peças que a gente compra a sua, é pra forno, pra micro-ondas, pra tudo? A resistência dela, qual é? Forno, micro-ondas, lava-louça, ela só não vai no fogo direto, na chama direto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí